Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade. Energia racional, 842, volume do histórico do Racional Superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional, é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional, 842, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Vão se transformar agora na categoria de animal irracional, feito pela energia magnética, uma energia ruim que é só mal puro, porque a natureza não quer mais fabricar mortais. E tem razão, a pessoa nascer com destino de morrer. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E tem ainda a leucemia, o câncer, o AIDS, que são males naturais da natureza. Mas não vão ser destruídos por esses males, não. Vem aí uma energia que todos vão voltar a ser o que era. voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Essa epidemia é uma epidemia relâmpago. Num instante, todos voltarão ao seu estado natural, que é, no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, porque a natureza não quer mais mortais. A natureza é que está obrigando a haver, a existir essa energia relâmpago. E todos vão se tornar uma energia com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E a natureza é do verdadeiro Deus, porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. Agora, está aí, com essa epidemia relâmpago. Todos voltando para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. A natureza não quer mais fabricar mortais. E a natureza, que é a causadora dessa energia relâmpago, que vem para destruir a humanidade, botar a humanidade no seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Uma energia, porque tudo é energia. E o estado natural é um encontro com Deus verdadeiro, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Aí está o encontro com Deus. E, por isso, essa energia é uma energia fulminante para levar todos para junto do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. A natureza mudou de fase em 1935, e não sentiram essa mudança por viverem artificialmente, e quem vive artificialmente não tem condições de sentir as mudanças das energias. E o mundo está atravessando uma fase muito difícil. Está tudo falindo, e a falência é geral, porque está tudo em liquidação. A matéria não quer mais fabricar mortais, mortos mortais. E quem manda na matéria é a matéria mesmo. Não quer fabricar mais sofredores. E há milênios que a natureza vem trabalhando, e há milênios que a natureza vem tratando de desenvolver o raciocínio da humanidade para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E vem aí uma energia relâmpago que vai transformar todos no seu verdadeiro estado natural. vai transformar todos em energia. E essa energia vai para o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Porque a matéria cansou dessa grande mortandade. E no Rio Grande do Sul houve uma seca muito grande. O que salvou a lavoura foi uma chuva de geada. Foi o que salvou a lavoura. também uma chuva. Uma grande seca. Também uma chuva. Uma grande seca no Pantanal do Mato Grosso, que matou muitos peixes e matou muitas aves aquáticas. E no país mais quente do mundo, que é a África, uma chuva de geada. Fora os terremotos, que têm sucedido cada vez mais, e os vulcões, que estão em erupções, jogando larvas para fora e o povo tendo que mudar de uma cidade para outra. Porque as larvas queimam a pessoa e destrói a pessoa. E muito furacão, e muito tufão, e muito tornado. Tornado onde chega e derruba todas as casas. Depois vem um grande aguaceiro, a enchente. E há milhões de milênios, que a natureza vem tratando de desenvolver o raciocínio de todos. Como está o raciocínio desenvolvido, para se tornar um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio. Mas todos têm que desenvolver o raciocínio para voltar ao seu estado natural. Que é desenvolvendo o raciocínio, todos voltam ao seu estado natural. Que é um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios, que a natureza vem tratando de desenvolver o raciocínio de todos, para voltar ao seu estado natural. Que é um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Vem aí uma epidemia fulminante para levar todos ao seu verdadeiro estado natural. vão se tornar em energia. E o estado natural é o primeiro mundo. É de racional, com o corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Agora, existem os materialistas que estão pensando que a matéria é tudo. E a matéria nada é. A continuação dessas mensagens se encontra no 843 Volume do Histórico.